Música Então já vai Já vai sonando o like, já vai se inscrevendo Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E tamo junto Bom, rapaziada, agora bora dar uma saídinha Já vamos sair aqui na correria Porque hoje eu tô bem atrasado, né Então só vamos lá, eu explico pra vocês Meu caminho dentro do carro, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, então só vamos Bom, já vamos Sair aí na branquinha, daquele modelo Faz tempo que não lave ela, mano Bom, então a sujeira, vai aqui Sujeira que Deus me livre, rapaziada, agora só vamos lá Bora dar uma saídinha nela Tô derramando óleo, mas é de outro carro Só vamos lá, mano Ó, rapaziada, mano, tamo indo ali A gente tá descendo ali pra autoescola, mano A gente vai resolver algum Alguma papelada lá, algumas papeladinhas lá Fui tempo pra resolver, já faz tempo Agora eu vou lá resolver, né, mano E só vamos lá, rapaziada Vou ver se dá tempo da gente passar Lá no Giovanni, lá da Humildade Prevalece Pra gente ver se a gente filmar algum carro Algum carro tocando, alguma coisinha assim E lembrando, galera, pra quem tava reclamando do auge dessa câmera Eu ainda vou arrumar Eu vou comprar um adaptador e comprar um microfone top pra essa câmera Dia 5 agora eu já vou comprar Mas infelizmente agora não tá dando Não vai dar pra não comprar, entendeu Dia 5 no Japão e vai dar certo Beleza, rapaziada, mano Então já tamo descendo pra lá Vou ver se dá pra passar no Giovanni Então só vamos lá, rapaziada Mano, chegando lá eu volto com vocês Demorou, rapaziada Então só bora curtir o somzinho aqui Ó, rapaziada Nós vamos lá na frente Vamos com o carro, mano Bom, rapaziada Cheguei aqui no local Tá tudo cheio Como vocês podem ver, mano E deixa eu ver quantas horas que é agora Hora é 9h25 Provavelmente eu vou sair bem mais tarde Vou sair umas 11h e pouco, rapaziada Mas só bora lá, né, mano Tem que fazer Então vamos lá Se Deus quiser, Deus vai abençoar nós, né, mano Só bora E depois, né Tem que subir lá em cima Daquele modelo Só bora, rapaziada Vamos que vamos Bom, rapaziada Voltei aqui Consegui chegar mais cedo Então já bora lá partir pro Giovanni Então, rapaziada Só vamos, mano Vou tentar colocar essa câmera aqui Pra ver se pega um ângulo bom Eu quero pegar um ângulo assim Quero fazer um carro vlog, entendeu Mas eu acho que essa câmera não vai ficar tão bom Ontem eu fui tentar gravar com a outra câmera Aquela Sony Action que eu tenho Que o ângulo dela é bem mais aberto Que nem vocês sabem E ela não queria gravar De jeito nenhum Deu problema De vez Então, rapaziada Agora eu só vou ficar com essa Vou tentar arrumar o áudio dela Vai ficar bem top Prometo pra vocês Então, mano Vou ver se eu coloco vocês aqui Pelo menos grudado aqui no banco Só pra captar uma imagem Assim, tá ligado? Mas eu acho que não vai ficar tão bom E o carro do Arley ali, ó Rapaziada Tanto que é top Vamos passar lá na porta Só pra mostrar esse carro Pra vocês Fechinha Antes de mais top, mano Olha o seu caso Só bora lá Até esperar o sinal fechar Esperar o sinal fechar Só pra mostrar pra vocês Tá ligado, mano? Só bora lá E, mano Lembrando, rapaziada Deixe seu like aí Que vai me fortalecer bastante E tá me ajudando pra caramba Entendeu? Pra trazer conteúdo pra vocês Porque agora eu tô Tô focado no canal Então só bora nessa, rapaziada Juntos comigo E a gente vai longe, mano Vou mostrar esse carrinho Pra vocês Olha só, rapaziada Vocês vão dando banana Vocês vão dando toddy ali também Vem, rapaz Se tá socado Top, top, top Rapaziada Top, mano Carrinho da hora, velho Parabéns pelo carro Agora só bora subir lá Eu já tô atrasado também E eu vou ver se eu paro também Pra colocar a câmera ali Beleza? Mas só na volta Eu vou colocar a câmera aqui Vou tentar colocar Se der certo um ângulo bom Eu vou deixar ela Pra fazer uns carros vlog também Tá ligado, rapaziada? Então só bora lá Só bora lá Que eu já tô meio atrasadinho também, né? Daquele modelo, mano Olha, rapaziada Chega aqui Não tem ninguém, mano Ninguém, ninguém, ninguém Olha aí, mano Tava querendo montar esses forros, hein? É, rapaz Esperar o cara chegar, né? Cheguei aqui pra fazer até ninguém, mano Ninguém, ninguém, ninguém O marinho foi pra Berlândia Então eu espero ele chegar aqui Vamos ver se tem um projetinho Pra gente filmar, tá ligado? Então, mas Ontem ele fez esse golzinho aqui Vamos ver se tá aberto aqui Ontem ele fez o forro desse golzinho, rapaziada Você vê, olha o tanto que tá fino Esse forro, mano Tanto que tá fino Tanto que tá fino Esse forro Rapaz, tem um dedo e meio aqui Não chegar a dois, não Um dedo e meio, olha aí O PN9 Biner 650 Que é o novo Streeterzinho Esse aqui é a Eros Dá pra ver, tá vendo? Que a torrezinha dele é mais baixa, rapaziada Nem que eu tinha no Porsche, olha lá Lembra? Torrezinha da diferença, ó É muito melhor esse pra pôr na porta Porque não quebra a torre, né? Aí, forrinho, meio forrinho Golzinho, top Ainda não tem grave, não Vai ter que mexer na parte grave Mas olha aí, ó Top, top, top Meio forro Bem feito, rapaziada Bem feito Olha, mano As caixas residenciais, ó Erra, top No acrílico, ó Você tá doido Cadê o grave dela, rapaz? Botão vazão Régua Tudo na clipa, ó Nossa, a pintura ficou louca, velho Ficou louca, louca Essa outra aqui, rapaziada Esse já eu postei no Stories Fica até lá no Instagram Pra quem não viu Até deu uma desmontada aqui, ó Tinha um double dinho aqui E os tweeter Olha aí, mano Par de Snake Grave 309 Desivão, né? Lógico Aqui no modelo É assim que bate Viu? Com força E tem um detalhe no espelho, ó Top, 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 rapaziada Só as caixinhas residenciais, brada Essa daqui também Tá montando Tudo com os 69 Eros E com 311 aqui no duto E com 311 aqui no duto Esse 69 tá top, top, rapaziada Eu agrado muito deles Muito, muito, muito Além do preço Porque é barato Porque é barato e bom O brasileiro gosta, né? E aqui tem resto de madeiramento Então os forrinhos ali no duto Tem os forrinhos ali do golzinho quadrado Top, filé demais aqui Acho que é do mesmo madeiramento Também a caixa 90% de certeza Tem os forrinhos aqui também, rapaz Bora lá Tá mexendo ali no golzinho Mostrar pra vocês Aqui o forro já tá pronto Aquele forrinho que eu mostrei pra vocês Agora a gente tá mexendo aqui Já fez o corte aqui Aí o segredinho a gente não vai mostrar, né? Daquele modelo Vai fazer o forrinho Igual daquele lado ali Pra ficar bem top, rapaziada Mano Gol quadrado Ele também tem muita vontade de ter Já tive muita vontade de querer Olha o tanto que esse aqui Tá bonitinho por dentro, mano Banquinho Não sei de ficar aqui Eu acho que é do G4, mano Não sei Olha o volantinho de Bainu Tá tudo arrumadinho, rapaziada Golzinho quadrado Com madinho de lata também Tá aqui branquinho, né, mano? Daquele modelo Acho bonitinho demais Golzinho quadrado, rapaziada Não é mais apesão Top, 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 mano Agora só bora lá Vai terminar os forros aqui Eu vou mostrar todo o processo pra vocês Tudo direitinho Pra mostrar como que é feito o meio forro, né, mano? Porque da última vez Quem lembra que eu ia fazer o meio forro, né, mano? Eu ia fazer o meio forro Bom, rapaziada Mano, graveu o que eu tinha que gravar aqui Não tinha muito conteúdo hoje, infelizmente Porque não tem muito carro montando, entendeu? Eu tô meio atrasado com o compromisso Então não teve como esperar Montar o forro do Gol e tal Mas já tá quase finalizado Tudo certinho Só falta passar o acabamento Acabamento no curvinho E montar no lugar, entendeu, rapaziada? Mas, mano, de resto é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau Vou fazer o teste aqui, mano De colocar vocês aqui Vamos ver se pelo menos fica, né? Bom, rapaziada Esse é só um teste Quero ver se não vai tremer tanto Vou deixar aí por enquanto Vou passar na porta do escola ali Que acabou de acabar a aula Então vamos ver, né? Vai ficar a bala Vai ficar a bala Tô vendo que tô tremendo muito Então vou deixar por aqui Vou ver se eu consigo um suporte ali Tá ligado? Então só vai Tchau